Inscreva-se em Ketons e divirta-se pra valer! Eu tô acordada! Eu tava dormindo... Mensagem urgente! A Taylor quer ver a gente o quanto antes! Vamos lá! Eu tô acordada! Eu tô acordada! O que eu queria dizer pra vocês é que eu inscrevi a gente no concurso de dança mais importante do mundo! O mundo da dança pet! Não! Que foi? Sinceramente, eu não curto muito dançar! Nem eu! Você sabe que a minha relação com a música é outra! Mas o mundo de dança pet não é um concurso de dança qualquer! É o concurso mais importante do mundo inteiro! Essa aqui... A gente não quer participar do concurso! Em concursos, você acaba ficando um pouco... Competitiva! Um pouquinho... Você sempre tem que ganhar! Sempre! Sempre! É verdade! É! E isso deixa a gente bem nervosa! Eu não tenho que ganhar sempre! Bom, às vezes sim! Mas agora não! Eu só quero curtir e que seja legal! A gente não precisa ficar em primeiro! Por favor! Por favor! Por favor! Tá bom! Tá! Tá bom! Olá! Somos as pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bibi pets! Bibi pets! Vem com a gente! Bibi pets! Vem bate vez quando estamos juntas! Quer usar? Eu amo Bibi pets! Mundo da dança pet! E aí bro, qual é? Queria um penteado e a cera ficou dando migué? Vem pra cá, não deixa o bicho pegar! Bob, secador e praia ao meio dia! Vem pra cá sem rebeldia! Eu posso saber o que você tá fazendo? Ué, é um rap! O salão do Fábio tá querendo atrair mais clientes com dicas de rap! Rap é tão ano passado! É melhor fazer um vídeo promocional com uma música famosa e umas fotos do salão! Eu tô tendo umas ideias! Sem chance! Meu estilo é mais incrível, flexível, mais sensível e imprescindível! É! E também é horrível! Então tá! Cada um faz o vídeo do jeito que quiser e que vença o melhor! Meninas, excelente! Parabéns! A gente tá indo na direção certa! Se mantiver o ritmo a gente vai ganhar! Eu já imaginava! Taylor, você disse que o prêmio não era o mais importante! E além disso, eu não me sinto nem um pouco motivada com essa música! E pra piorar, a gente tá cansada! Tá, tá! É verdade que o mais importante é a gente se divertir, é claro! Mas vocês podem começar de novo do início! Eu curti tanto ver vocês dançarem! Só vamos dançar! Dessa vez Juliette ganha um pouco mais de ritmo! E Nila com mais força de vontade! A Lady Gigi e a Alexa tão perdendo o passo! Mas é isso! Não importa! Uma coisa de cada vez! Talvez role o terceiro lugar! Ou o segundo! Vice-campeãs? Nada mal! Que desastre! Quer dizer, a gente tá se divertindo! Um pouquinho de autoconfiança pode ser útil! Vamos lá! Um intervalinho! Até que enfim! Fim do intervalo! Vamos, vamos, vamos! Que trigo difícil, né? Verdade! Mas certeza que vocês ganham! O salão do Fábio é super influente! É um salão moderno e se quiser pode anotar no caderno! E uma área de secagem! Penteados e lavagem! Os melhores sprays e as melhores tintas! Cores! Cores! Sabores! Yeah! Não dá pra levar nada a sério com você, tio! Eu tô na mesma! A gente precisa de um juiz imparcial! Chiara, de quem você gosta mais? Vai Chiara! Quem aqui dá o melhor show? Ah! Pra ganhar o segundo lugar! Não dá tempo de resmungar! Taylor! Me escuta! Taylor! Que foi agora? É que não dá pra concentrar com essa música! Eu não tô motivada! Cuidado! Cuidado! Ah! Ah! Vamos logo, meninas! Hã? Não há tempo a perder! Cinco, seis, sete, oito! Vamos embora, meninas! Aproveita que ela não tá olhando! Vamos! Pronto, despistamos ela! Olha só quem tá aqui! Vocês estavam descansando, é? Tá na hora do nosso treino! Vamos, meninas! Eu confio em vocês! Eu cansei dessa brincadeira! E se a gente se esconder até ela esquecer um pouco desse concurso? Você tem razão! Pra sua casa, Gwen! Rápido! Boa tarde, amigas! O Fábio e a Fábia têm a honra de apresentar o novo salão! Tio! Tá ficando bem legal! É! Esse take ficou fabuloso! Quando nós estamos juntos, parece que o salão fica maior! E mais divertido! Acho que descobrimos um jeito de promover o salão! O que você acha, hein, Kiara? Ótimo! Foi uma corrida super legal! Legal! Meninas! Eu pensei que elas estivessem atrás de mim! Parece que eu fiquei sozinha! Será que eu exagerei no treino? Acho que sim! Acho que a minha competitividade estragou tudo! Eu preciso falar com elas! Eu não aguento mais! Shhh! Fala baixo! Meninas! Vocês estão aqui? Eu fecho os olhos e ouço a voz dela! Eu também tô ouvindo! Tá todo mundo ouvindo! A Taylor tá aqui! Ela! Se esconde! Meninas! Vocês estão aí? Bom! Parece que não estão em casa! Quer dizer, parece que elas não estão aqui! Se elas estivessem, eu ia pedir desculpas! Eu sei que eu fui um pouco chata com essa coisa de ganhar ou perder! Querer ganhar subiu a minha cabeça e eu não percebi que a amizade é o mais importante! Eu queria que elas soubessem que eu as amo! Tomara que a gente se veja logo! Mas e se elas nunca me perdoarem? Você é uma vice-campeã solitária! Nós temos um concurso pra ganhar! Eu disse ganhar! Quis dizer vice-ganha! Vocês vieram? Ah! Você é nossa melhor amiga! E a única no mundo que acredita mesmo na gente! É! A gente vai entrar nesse concurso pra ganhar um segundo lugar bem merecido! Nós somos as M7! A gente só tá esquecendo de uma coisinha! Oi, Fábio! Precisamos de você! Eu tenho a solução pra vocês! Pronta, Fábia! Eu vou precisar da sua ajuda! Claro, tio! Hum! 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 Dançaio! Olha! Como elas dançam bem! Ah! Eu adorei! Vocês estão arrasando! Certeza que a gente ganha cianos! Tenho! Hum! 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 Vocês viram o último vídeo que eu postei? Fiz o maior sucesso! Viram? Coração, coração, estrelinha, coração, coração! Você tem tantos seguidores que você podia fazer as franjas de glitter voltarem à moda! Ah! Eu sou a Gigi Influencer! A mais famosa da internet! Hum! Hum! Dá a minha opinião sobre as franjas de glitter. O dia virá um penteado exclusivo de novo. Tchau, tchau, amigas da Gigi. Quê? Parece que a fama subiu a cabeça dela. Olá, somos as pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pats, Bipi Pats, vem com a gente, Bipi Pats. O embate vem quando estamos juntas. Quer usar? Eu amo Bipi Pats. A Gigi é cop. É! O meu post sobre as franjas de glitter exclusivas tá bombando. Uma mensagem das minhas amigas. Hum, eu respondo depois. Ser uma influencer exige muito, muito trabalho. E assim, meus seguimores, o penteado tá finalizado. Eu já vi esse tutorial tantas vezes e eu ainda não consigo acertar o penteado. No máximo eu consigo é um look comum. Isso é o fim da minha carreira. Tio Fábio, e se a gente fizer junto? Não! Isso aqui virou um desafio pessoal. Acho melhor a gente fazer alguma coisa pro meu tio voltar a ter autoconfiança, Kiara. A Lady Gigi não respondeu as nossas mensagens e também não apareceu na aula de yoga. Eu vi que ela tava hoje cedo no parque, sendo seguida pelas fãs tirando fotos. Meninas, um pouquinho de concentração e agora a postura de Lótus. Nos últimos minutos, ela já deu várias opiniões sobre tudo. É cansativo. A Lady Gigi chegou! Lady Gigi! Assim não dá! Fica impossível dar uma aula de yoga decente! Você veio! A gente tava mesmo querendo te ver. Já que você não respondeu as nossas mensagens, a gente achou que você tivesse esquecido da aula. Não é, Nila? Eu tava muito ocupada respondendo minhas fãs. E já que eu sou a professora aqui, eu proíbo os celulares na minha aula. Tá. Então, onde eu estava? Ah! A Lótus. Vamos, meninas. Só uma mensagem. Ela não vai ligar. Lady Gigi! Amiga, relaxa. Tá tudo bem. Eu sei, mas eu não devia ter me chateado tanto na aula de yoga. E se a nossa amizade acabar para todos sempre? Nila, isso não vai acontecer nunca. Nós somos as Vipi Pets. Eu sou um ótimo cabeleireiro. Eu não sou. Eu sou bom. Eu não sou. Eu não sou. Para com isso, tio Fábio. Lembra, quem inventou as ondas invertidas? Você e quem tem o salão mais descolado de toda a Glam City. Você, você e você. É, eu posso conseguir. Eu não vou parar até ficar perfeito. Tio, se quiser eu posso te ajudar. Não precisa, sobrinha. Vamos lá. Vem, Kiara. Vem comigo. Tá bom. Eu sei que eu fui um pouco abrupta, mas é que parece que você não me entende. Descurtir? Descurtir? Hum. Sem as minhas amigas aqui, tá ficando um pouco entediante. Chuvas, decoração, sorvete, mais disso, montinho de cocô. Eu queria fazer yoga com as minhas amigas. Eu adoro tudo o que ela diz. Ela tá sempre coberta de razão. E eu fico tão chateada na minha aula. Eu sinto falta dela, Lady Gigi. Mais um pouco aqui. E é isso. É o penteado desfeito do Fábio. E quando você descer da moto, não vai nem conseguir perceber o desastre. Vamos tentar. Desculpa, Fábio, mas eu preciso te dizer. Esse seu penteado exclusivo não tem nada de exclusivo. É melhor desistir. Tio? Tio? Você tá bem? Ah, e você tem razão, Kiara. É um penteado horrível. Quer saber, Fábio? Talvez aquele look exclusivo tenha que ser feito a quatro mãos no fim das contas. Você pode me ajudar, Fábio? Claro, você é o melhor tio do mundo. Eu tô com tanta saudade das minhas amigas. Elas são tão incríveis. E elas não pararam de fazer nada. E eu peguei um pouco pesado com elas. Ser uma influencer não faz o menor sentido se eu não puder compartilhar com as amigas que eu amo. Eu preciso falar com elas agora. Olha, meninas, eu queria dizer uma coisa. Eu sinto muito. Nada justifica o fato de eu não ter ouvido vocês ou de eu ter chegado atrasada pra aula da Nila. Eu também sinto muito, Lady Gigi. Eu não devia ter sido grosseira com você. Tá tudo bem. Tava com saudade. Eu amo vocês, migas. Estão pensando no que eu tô pensando? Ah, é. Com certeza. Solta. Eu tava com tanta saudade de fazer yoga. E eu tava com saudade de você. Esse é um evento exclusivo mesmo. Uhum. Quem quer experimentar o nosso penteado exclusivo? A Lady Gigi. É. A Lady Gigi. Nós temos o melhor penteado a quatro mãos de toda a Glam City. Som na caixa, DJ Gwen. Exclusive event style. Incrível. Você não vai olhar o seu celular? De jeito nenhum. Eu tô curtindo com as minhas amigas. E agora não tem nada mais importante pra mim do que isso. Oh. Bom, parece que suas fãs também aprenderam uma grande lição hoje. Eu amo Bibi Pets. Que penteados legais. Eu vou usar de inspiração pras minhas próximas pinturas. Você vai se inspirar ou vai só copiar mesmo? É o Fábio. Esses penteados são melhores que os do Fábio. Alexia, eu ouvi isso, hein? O que foi, Fábio? A Fábio, ela vai se formar e eu quero achar um presente especial pra ela. Mas eu não consigo pensar em nada. Ai, talvez um par de meias. Ai, uma buzina de bicicleta, uma fantasia de frango. Não, Fábio. Essas coisas não. Tem que ser uma coisa significativa. Tipo, as suas tesouras. As minhas tesouras? Mas elas estão comigo desde que eu entrei nesse mundo incrível dos cabelos. Mas é a formatura da Fábio. O presente vai ter que ser maravilhoso. Hum, eu acho que eu preciso pensar em outro presente. Eu tô indo, eu não tenho tempo pra perder. Mas a fantasia de frango tá em promoção. Olá, somos as pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bibi Pats, Bibi Pats, vem com a gente, Bibi Pats. Somos embate e vence quando estamos juntas. Quer usar? Eu amo Bibi Pats. Dia de formatura. Meninas, a gente também tem que pensar em um super presente pra Fábio. É, boa ideia. Um bolo? Óbvio. Bom, um conjunto de tintas aquarela é sempre bem-vindo. E um celular novo. Vocês estão percebendo que tudo que vocês pensam é pra vocês mesmas? O presente é pra Fábio. Como vocês iam se sentir se tivessem um tenteado que vai bem nela, mas não em vocês? Ah, você tem razão. Ah, e falando nisso, eu fiquei de me encontrar com a Fábio hoje porque ela disse que queria praticar os looks dela em mim. Eu tenho uma ideia. Uma de nós podia ir junto com a Gwen enquanto ela faz o penteado. E a outra, de repente, pode tentar descobrir do que ela gostaria mais. E quem pode ir com ela? Vamos tirar na sorte quem ganhar? Não, quem perder. Não, quem perder. Não, quem perder. Olha só. Gwen e Lady Gigi vão. E por que Lady Gigi? Porque ela tem grampos de estrelas e ela é linda e... Ah, eu sei lá. Vão. Oi, Taylor. E o que a gente faz? Vocês? É, a gente. Hum, a gente tem que encontrar umas cem, umas mil tiaras até o fim do dia, tá? Uau. Legal. Vamos lá, meninas. Operação presente. Sim, e agora o Graduation Style. Tá, vamos fazer o penteado. Ai, onde foi que eu coloquei? O que foi, Fábia? Não é nada, Gwen. É só que... O que foi? Fala, Fábia. Somos amigas. Eu tenho que ensaiar o discurso de formatura, sabe? Eu queria fazer bem feito, mas não tenho muito tempo. E como você quer que ele seja? Eu quero que seja um discurso inspirador. Inspirador, sobre o tempo em que nós passamos estudando todos juntos. É uma ótima ideia, Fábia. Alguma coisa mágica. Graduation Style. Eu adorei. Ficou lindo. Tá super na moda. Qual, sem glitter, você tá incrível. Ótimo, mas sabemos do que a Fábia precisa. Ela só precisa de tempo. Ela tá sobrecarregada. É. Um par de óculos de sol, um colar de balas, uma caneta que só escreve à noite. Salão Fábio e Fábio e Fábio e Fábio, aqui é a Chiara. Oi, Chiara. Eu preciso falar com você. Uh, você quer fazer um look novo? Não, não, não. Eu quero te ver pessoalmente. Ah, tá bom. Legal. Então, eu te vejo mais tarde. Que estranho. O que será que ela quer falar comigo? Hã? Meninas, o Fábio tá esperando a gente no salão pra fazer uma surpresa pra Fábia. E a gente ainda não tem os presentes. A gente pode escolher alguma coisa que ela esteja precisando pra formatura. Ah, sapatos confortáveis? Não, não. Um boné fashion. Não, qual é? Uma calça jeans. Uma camiseta bonita que não parece a roupa de ficar em casa. Meninas, o que eu falei pra vocês? Não lembram que a única coisa que a Fábia precisa é de tempo livre pra preparar o discurso? É, você tá certa, Gwen. Ai, é que a gente se empolgou. Ah, e que tal essa bolsinha linda? Eu tenho tanta coisa pra fazer que eu nunca vou ter tempo de escrever o discurso. E eu tô tão cansada. Ah, tem mais cabelo ali. Operação Corvatura! Amigas! Sobrinha! Querida sobrinha. O quê? Você trabalhou tanto. E eu acho que chegou a hora. Aqui, fica com as tesouras que eu tenho usado desde o início. Espero que goste. As suas tesouras? Pra mim? Obrigada, tio. É o melhor presente do mundo. E agora vai preparar o seu discurso. A gente cuida de limpar o salão pra você. Por isso a gente veio. É isso aí. Vai lá, arrasa no discurso. Obrigada, meninas. Vamos lá. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já tenho meu discurso pronto pra amanhã. Perfeito. Agora vamos cuidar da única coisa que falta. Um lindo penteado. E eu consegui depois de muito trabalho, sim. Mas também com a ajuda das pessoas que me amam. Obrigada. De verdade. Sem vocês e sem esse apoio, teria sido impossível chegar aqui. Conseguimos, conseguimos. Aqui estão as penteadas. E de todas as cores. Mais alguma coisa? E agora o confete. Uau! Pra mim? Eu amei! Obrigada, meninas. Vocês são as melhores. Ip, ip. Urra! Eu amo as suas pinturas, Alexia. Mas ninguém veio. Eu tô mais fora de moda do que mexe as noiras. Eu não vou mais pintar. A gente tem que animar ela. Essa não é uma boa hora pra tirar fotos, Lady Gigi. Você vai ver. Essa exposição vai ser um sucesso. Olá, somos as pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pats, Bipi Pats, vem com a gente, Bipi Pats. Somos imbate e vem quando estamos juntas. Eu amo Bipi Pats. Quase uma pintora. Eu sou um fracasso como artista. Uau! Ah! Vamos ver. Que incrível! Minha exposição tem mais de 200 curtidas no InstaDog. Eu sou uma estrela! Uau! Amigas, não são likes demais? Imagina! A gente só quer animar ela. Olha, ela tá escrevendo. Obrigada aos meus seguidores. Dá pra ver que vocês têm um ótimo gosto. Parece que tá funcionando. Pra continuarem apreciando a minha arte com mais pinturas. Ah! Ah, não! O que a gente vai fazer? Nadinha. Você vai ver. Ela vai acabar esquecendo isso. Que relaxante! Música clássica é um alimento pra alma. A música pop alimenta o corpo. Olha como eu arraso no meu novo penteado. Não ficou legal? Vem, Kiara. Dança comigo. Ah! 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 Eu tô com fome. Fora! Você corta a minha inspiração. Eu preciso terminar todinho pra minha nova exposição. A minha patinha ficou dormente. Eu tô quase acabando. Aguenta aí! De novo, não. Ninguém curte as minhas pinturas. Eu sou um fracasso. Nunca mais vou pintar de novo. Ah! Ah, e agora? Deixa eu pensar. Não, não, não. Já chega das suas ideias. O que é isso? Uau! Mas que pincel mais lindo! Au! E tem um recado. O melhor presente que a gente pode dar. Um pincel com o seu nome e uma dedicatória especial. Das suas amigas. Pra você nunca esquecer que as suas pinturas deixam o nosso mundo bem mais colorido. O problema é que eu não tenho mais cores pra ninguém. Ah, não! Ela mandou o pincel de volta! E agora? Ai, eu não sei, mas temos que agir rápido. A Alexia colocou todos os pincéis dela à venda no patinha livre. Tá ficando sério. A gente não pode deixar isso acontecer. Espera, eu tive uma ideia. Eu vou tentar comprar tudo o que ela tá vendendo. Ah, você tá maluca? Mas é tudo muito caro. Você vai ver. Oi, Alexia. Estou interessada em comprar suas coisas. Vamos nos encontrar. E agora vamos falar com o Fábio. Olha, essa é a dancinha da cobra. Adorei um passo. Dez pontos. E isso é um demi-flié. Eu vou te dar um ponto a mais pelo seu esforço. Fábio, chegamos. As pessoas não são pontuais. Cadê a cachorrinha que eu ia encontrar? Oi, Alexia. Dá uma olhada. Isso não é inspirador? Não, eu nunca mais vou pintar de novo. Olha pra mágica do meu cabelo. Não, me deixe em paz. É beleza demais. Eu não quero pintar. Se você gosta mesmo de pintar, você tem que fazer isso. Não importa o que os outros pensem. É verdade. Você tem razão. Mas eu não tenho mais com o que pintar. Você precisa disso aqui. O melhor dos pincéis. Das melhores migas do mundo. Agora não se mexam. Mas você não tá com uma cara boa. Tudo bem. Eu vou visitar o Fábio. Oi, Fábio. Eu preciso de ajuda. Ai, isso tá horrível. Vem cá. Oi. Você deve ser Alexia, a artista. Isso? E quem é você? Eu sou a Kiara e o meu grande sonho é me tornar atriz. Ela é a nossa cachorrinha. A gente testa looks nela todo dia. Mas agora é a sua vez. Vamos lá. E agora, um toque de mágica. Exhibição style. Ah, você tá tão fofa. Uou. Eu sei muito bem o que fazer com suas pinturas. A gente tá linda. Eu amei, Alexia. Ai, essa exposição vai ser demais. Tá todo mundo ansioso pra ver. Tá incrível. Só tá faltando uma coisinha. O quê? A música. A música. Ah, sim. Eu amo o BB Pets. Oi, migas. O presente da Juliette tá quase pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente não tá vendo nada, Alexia. Não ficou demais. O título é Noite de Aniversário em Glam City. Vocês gostaram? Eu adorei. Eu também tenho um presente pra Juliette. Eu compus uma canção. Mas eu fiquei travada em um verso. Alguém sabe alguma palavra que rime com manequim? Eu preparei uma sessão relaxante de yoga pra Juliette. Atenção, por favor. Vai ter uma festa de aniversário na praia daqui a uma hora. Eu acabei de mandar os convites e já temos 40 confirmações. Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. BB Pets, BB Pets, vem com a gente, BB Pets. Embate e vez quando estamos juntas. Quer usar? Eu amo BB Pets. Até que enfim, o bolo chegou. Festa de aniversário. Feliz aniversário, Muriel. Muriel? Quem é Muriel? A padaria me mandou o bolo errado. Isso é terrível. Bom, mas se você lê Balançando a Cabeça, quase não dá pra reparar no nome. Mas aí, você fica tonta. Mas eu não posso comemorar o meu aniversário com o bolo de outra pessoa. Uma vez, eu conheci alguém que comemorou o aniversário com o bolo de outra pessoa. E no dia seguinte, ela foi pro salão. E fizeram californiana nela por engano. E ela teve que ficar assim, desse jeito, por três meses. É a maldição do bolo de aniversário errado. O seu bolo deve estar na padaria. A gente passa pela portinha de cachorro e checa todos os bolos sem que ninguém veja. Vamos lá. Isso. Isso. Tem que girar pra esquerda, empurrar pra direita, dois tapinhas e... A gente devia chamar um profissional. Querida, a gente não... Precisa. Eu sou um profissional. Olha, tio. Eu só acho que... Pronto. Vamos testar, Kiara. Por favor. Tive uma ideia. E a gente testar em outra coisa antes? Ótimo. Boa ideia. Essa toalha ainda tá úmida de ter secado o cabelo da Kiara. Pronto. Seca em três segundos. Quem é o gênio agora? Quem podia imaginar que eles entregariam o bolo tão rápido? A gente nunca vai achar o meu bolo a tempo. Adeus, cabelo brilhante. Que venham as californianas. Calma. Não deve ser tão difícil. A gente só tem que encontrar o bolo antes da festa. Vai dar tempo, amiga. Vai ser um desastre total. Não. A gente vai dar um jeito. Afinal, quantos aniversários podem estar acontecendo ao mesmo tempo em Glam City? Ah, só alguns. É só a gente se dividir e visitar os lugares. Certeza que a gente acha? Nós não somos as VIP Pets? Somos! Então vamos atrás desse fogo! Eu contei mais de 30 aniversários só em uma rua. Eu disse parabéns pra uma Buriel, uma Luriel e uma Juriel. Não fica triste, Juliette. A gente vai achar uma solução. Eu acho que tenho uma ideia pra resolver o problema. Vou mandar a localização pra vocês. Legal! O plano é o seguinte. Se não conseguimos achar o bolo perdido, vamos consertar o que já temos. Uau! Que ideia incrível! Eu tenho tudo o que a gente precisa aqui. Tenho que arrumar isso antes do meu tio voltar. Tá fantástico! Ele tá fundo! O nome dessa técnica é lavagem fabiolosa. Tio Fábio, o seu cabelo tá molhado. Ah! Essa máquina pode arrumar isso. Bom, tio, eu acho que... Não tem nada melhor do que testar em mim mesmo o reparo que eu fiz. Um pequeno sopro de secador e um grande furacão pro salão do Fábio. Por favor, funciona! Funciona! Então? Ótimo! Funcionou! É claro que funcionou. Agora vou tentar alguns separos elétricos e hidráulicos. Eu sou o melhor! O melhor! Oh! Essa foi por pouco. O bolo tá arrumado. E tá lindo! Ah, não! A festa vai começar daqui a pouco e a gente não pode ir assim, coberta de creme. Rápido! A gente vai pro salão e mandamos o bolo como uma entrega de prioridade máxima. Máxima! Feito! Boa! As Bebby Patches nunca desistem! Vai, Juliette! Pode entrar! Meninas, eu agradeço o esforço de vocês, mas é impossível o Fábio arrumar todas nós. Ele não vai cuidar da gente, Juliette. Hoje é seu aniversário e todos os cuidados são pra você. Ah, é? Sim, sim, sim. A gente se ama muito e tudo mais, mas estamos sem tempo. Aliás, sem nem... Fábio, eu preciso de você! É pra já! É pra já! Birthday Style Ah, que look lindo! E aqui está o bolo! Ah, não! A viagem estragou o bolo! Olha pro bolo e olha pra cara de vocês! Mas por que você tá rindo? Isso é horrível! Estragamos seu aniversário! O quê? Mas esse foi o melhor aniversário de todos! Eu passei o dia todo com as minhas amigas! Venham, meninas! Vamos nos divertir! Aliás, Juliette, eu pintei um quadro pra você! Ah! E eu preparei uma aula de yoga só pra você! E eu compus uma canção pra você! Tá bom, tá bom, meninas! Mas chega de bolo! Eu amo Bibi Pets! Cadê a Alexia? A feirinha começou já faz uma hora! Se a gente se atrasar, não vai mais ter aquela coleira legal que a gente viu! Oi! Pra que a pressa? Aquela feirinha nem é tão legal! E além disso, eu tenho um amigo que trabalha numa ainda melhor! De onde vem essa reclamação? Eu só não tô afim de ir! E ponto final! Alexia, a gente tá te esperando a meia hora! Isso não se faz! Não exagera! Com licença! E agora você vai entrar no salão? A gente tem que ir pra feirinha! Qual o problema dela? Olá! Somos as Pets com penteatos mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bibi Pets! Bibi Pets! Vem com a gente! Bibi Pets! Sem batíveis quando estamos juntas! Eu amo Bibi Pets! Chega de reclamações! Já chegou a minha vez? Calma! Todo mundo vai ter a sua vez! Sério! A cada dia a gente espera mais! E por que você acha isso? Porque você demora muito pra me pentear! Olha, isso não é verdade! Nós sempre somos muito rápidos! Bom, eu acho que você demora e eu tô entediada! Eu sinto muito, Alexia! Mas você tá me obrigando a usar a minha super loção sem reclamações! O que você colocou no meu cabelo? Isso cheira mal! O que que foi isso? A loção! De agora em diante, cada vez que você reclamar de alguma coisa, um alarme vai tocar! Não pode fazer! Alexia, já chega! Quer saber? Eu não tô reclamando! Corre-me embora! Não aguento mais esse lugar! É a melhor coleira de todas! É, só que dessa daí só tinha uma! É, mas a gente prometeu dividir! Lembram? É verdade! Vamos fazer um sorteio! Tinha que começar com outra! Olha, eu não ligo de ser a última! Legal! Vamos ver! Gwen, tira a coleira e nós vamos sortear ela, tá bom? Ah, pra onde ela foi? Tá tudo bem, meninas! Acho que ela deve trazer de volta amanhã! Na manhã seguinte... Olá, meninas! Estão prontas pra fazer o sorteio? Quem vai ficar com a coleira hoje? Oi! Eu... É, na verdade eu queria falar com vocês sobre a coleira. Ela deveria ficar comigo. O quê? Eu preciso dela mais do que vocês! Preciso pros meus chãos! Ela fica perfeita com o meu look! A gente acha uma outra pra vocês! Não é justo! Essa coleira era pra todas nós! Aff! Também não quero mais! Ah, Juliette! Você também! Gwen! Por favor! Me dá a coleira! E eu vou determinar um rodízio pra vocês! Se eu ouvir mais uma reclamação... Loção super secreta e alarmes pra todas vocês! Ah! Não! Não, não, não! O alarme não! Espero que tenham tido uma boa noite! Ah, não foi muito boa! A gente foi até a feirinha, mas só tinha uma daquelas coleiras sobrando! Vai por o drama! Meninas, aqui tá sendo difícil! A cada vez que eu reclamo de algo, toca um alarme horrível! Por favor, me ajudem! Isso é um problema! Meninas, eu sei como resolver o problema da Alexia! Vamos até a praia e eu conto tudo pra vocês! Meninas? Fábia? Fábia? Parece que não tem ninguém! A coleira! Legal! Bom, meninas! Eu preciso da atenção de vocês! Vamos ajudar a Alexia a parar de reclamar tanto! Vamos sim! Eu já tô cheia de pontas duplas de tanto nervoso! Pra Alexia ser mais positiva, nós temos que lembrá-la das coisas que ela gosta pra ela parar de reclamar! Vai! Pensem comigo! Hum, deixa eu ver! Ao invés de reclamar por ter que esperar a vez dela de usar a coleira no salão, ela pode pensar como ela vai ficar linda! Olha, essa é boa! É por aí, mas a gente precisa de mais ideias! Vamos ligar pra Alexia! Oi, Alexia! Eu tô te mandando imagens de coisas que você gosta pra você poder olhar pra elas ao invés de reclamar de tudo! Mensagem! Pinturas e lápis de cor? Eu adoro isso! Ai, que beleza! O alarme finalmente parou de soar! Obrigada! Bom, o problema da Alexia tá resolvido! Agora quem vai ficar com a coleira? O que foi? A coleira desapareceu! Alguém pegou! Devem ter usado a entrada secreta e só tem uma suspeita! A Alexia pegou a coleira depois da nossa ajuda! Como é que é? Nada não! Nada! Mas como ela pode mudar tanto? O que que tem de errado com a Alexia? O que é isso? Oi, meninas! Espero que tenham gostado das coleiras! Vocês lembram que eu disse que tinha um amigo que trabalhava em uma feirinha? Então eu levei a coleira pra ele fazer uma nova pra cada uma de nós! E nas suas cores favoritas! Pras melhores amigas! E se me derem licença, eu tenho mais uma coisa pra resolver! r합니다! ruf, 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 ruf! Pode deixar. Realmente reclamar não é nada legal. E pra falar a verdade, ter uma coleira só não era tão legal. Ah, não! O alarme, você tem certeza mesmo que legal não é uma reclamação? É claro que não é uma reclamação. Eu tava só zoando. Eu amo Bipi Pats! Olá, queridas seguidoras! Uma das festas mais populares no mundo todo está pra chegar! Halloween! É, uma noite em que os espíritos voltam para a Terra e... E não tem nada melhor do que passar a noite com as nossas BFFs. Que quer dizer, melhores amigas pra sempre! Aproveitem! Tchau e... Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pats! Bipi Pats! Vem com a gente, Bipi Pats! Vem bater vez quando estamos juntas. Quer usar? Eu amo Bipi Pats! Halloween! Não se assustem! Hum, acho que eu vou chegar mais rápido no shopping se eu pegar esse atalho aqui. Hã? Qual é, Lady Gigi? É só uma viela escura e sinistra. Monstros não existem! Deve ter alguma explicação! Uma explicação! Que pesadelo! Aquele monstro era tão assustador que fez meu cabelo ficar arrepiado. Ainda bem que foi só um sonho. Agora eu vou dar bom dia pras minhas seguidoras. Então não, não era um pesadelo. O que eu vou fazer com meu cabelo? Halloween! Minha festa favorita! Abóboras, doces, filmes de terror. Esse ano eu vou ganhar o prêmio pela melhor decoração de Central Pets. Vocês vão dar um look assustadoramente divertido pro meu salão. Ai, mas ainda preciso de mais decorações. Essas abóboras estão super maduras. Elas vão apodrecer. Hum, eu tive uma ideia. Oi, Juliette! Eu queria um conselho seu. O que você faria com muitas abóboras super maduras? Geleia! Pro ano inteiro! Que ótima ideia, Juliette! Passa aqui no salão mais tarde e eu vou te dar um pote. Eu vou adorar! Até mais, tchauzinho! Mesmo que fosse um monstro de verdade. Era de verdade? Olha o meu cabelo! Você devia fazer compras mesmo assim. Os monstros não aparecem de dia. Mas e se aparecer algum? Se algum aparecer? Bom, você tem as suas amigas aqui pra morder as canelas dele. Meninas, vocês são incríveis! Olha o que eu achei, Lady Gigi! Isso vai te deixar com um look super legal. Uau, ficou lindo mesmo! Valeu! Mas o look de vocês é ainda melhor. Mas isso é só porque você ainda não teve tempo de fazer a sua maquiagem. Vamos atrás daquele monstro! Vamos lá, meninas! Meninas? Ah, sim, tudo bem. A gente tá indo. Agora, o mais importante. Cadê as minhas abóboras? Olha, tio Fábio, eu fiz geleia com as suas abóboras porque elas iam apodrecer. O quê? Mas elas eram pra decoração! Isso é um desastre! Já não tinham mais abóboras na loja. Ai! Meu dedão! Bom, a gente dá um jeito de resolver. Por aqui, venham comigo. Ele tava em cima dessa caixa! Ele tava em cima dessa caixa! Calma, Lady Gigi. Inspira e solta. Olha! É a Lady Gigi! Vamos lá ver, vamos! Ah, não! Minhas seguidoras! Elas não podem me ver desse jeito! A gente ama! A gente ama! A gente ama! Pra onde ela vai? Não se preocupe, eu tenho uma ideia. Vamos provar geleia juntas, amiga? Geleia? Mas como isso vai ajudar com meu cabelo? Ah, espera! Fábio! Fábio! E aí, eu acabei usando tudo pra fazer geleia ao invés de decoração. E ele tá chateado. Eu tive uma ideia! Ai, essa história das abóboras é um desastre! Um desastre! Oi, Fábio! Ah! Ah! Ai, que fiasco de cabelo, minha cara! Bom, mas esse desastre eu posso resolver! E agora, o toque mágico! Shopping Style! O penteado perfeito pras compras de Halloween! Oh, é Halloween e eu tô sem abóbora! Bom, eu tenho uma surpresa pra você! Nós fizemos cookies de abóbora com a geleia pro Halloween! Uau! Além de servir de decoração, esses cookies são comestíveis! Vai ser um sucesso! Enquanto Fábio arrumava o meu cabelo, eu pensei em me fazer compras e resolver esse mistério! É! E você tá super poderosa com essa maquiagem! Eu adoro fazer compras com vocês! E se tiver algum monstro, a gente espanta ele! Olá, seguidoras! Olha eu aqui! Pronta pra ir às compras! Hoje nenhum monstro pode... Me... Assustar! Não me coma! Eu só quero fazer compras! Mas, amiga... É só o boneco inflável que faz a divulgação do shopping! Vocês viram seguidoras? Monstros não existem! Eu amo Bibi Bats! Tá brincando? A gente vai se ver em breve! Jura? Você tá em Glam City? Aham! A gente chegou ontem! Eu tava com tanta saudade, meu amigo! Que tal a gente ir ao cinema como sempre? Você leva as bebidas e eu levo a pipoca, biscoitos de frango e petiscos! Sem exagerar, né? Você sabe como é! Eu? Vai lá, Tamer! Uau! Que estilo! Eu vou te filmar em câmera lenta! Ei, olha quem tá vindo aí! Você tá muito feliz! O que aconteceu? Você ganhou um shampoo novo? Melhor! Um super amigo meu veio passar uns dias comigo! Ah! Legal! A gente pode conhecer ele? Desculpa! Agora não! Eu preciso fazer umas comprinhas pro cinema! A gente pode ir? Vamos ver, vamos ver! Juliette? Cossinhos pra cachorro premium, barbecuinho... A gente pode ir junto? Pessoa de frango... É! É uma boa escolha! A Juliette tá no modo compras! Ai, é pouca! Quase esqueci! Olá! Somos as pets com penteatos mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vipi Pats! Vipi Pats! Vem com a gente! Vipi Pats! Somos imbate vez quando estamos juntas! Quer usar? Eu amo Vipi Pats! Doce Penteado Mamma mia! Quanta tralha! Por que seu tio guarda tanta coisa, Fábia? Não faço ideia, mas pela primeira vez eu achei bom que ele não resolveu jogar tudo fora. Olha só! Eu vou inventar alguma coisa legal pra aula de ciências. Quer me ajudar? Claro! O que vocês estão aprontando? Estão me assustando! Acho que acabei me empolgando. Mas o que é isso? Pipoca? Doces? Isso só pode ser um engano. Não coma nada disso, viu, Juliette? Eu já volto. Essa não! Eu preciso ir antes que minha humana volte. Nesse ritmo eu não vou conseguir chegar a tempo. Vamos nessa! Ah! Ah! Ah, não! Eu não posso ir com cabelo assim. 193, 194, 195... Vamos lá, Taylor! Você vai bater o recorde! Certeza que o amigo da Juliette não sabe fazer! Por favor, me ajudem! Não! Só faltava mais um... O que foi, Juliette? Eu não consigo tirar isso! E por que você não chama o seu super amigo? Por que vocês tão bravas comigo? Por que você não convidou a gente pro cinema pra conhecer o seu amigo? Eu só queria ficar sozinha com ele um tempo porque a gente só tem essa tarde pra ficar junto. Tá legal! Mas a gente queria pelo menos conhecer ele. Tá bom! Combinado! Mas tirem isso de mim! Beleza! Combinado! Ai! Cuidado! Achei bem com o sabão de proteínos! Desculpa! Esse pirulito é impossível! Espera! Eu tive uma ideia! Isso aqui... E isso aqui... Pronto, Kiara! Conseguimos! Que equilíbrio! Que harmonia de cores! Tenho certeza que a DJ Dança vai adorar essa cor! Agora eu vou testar a minha super chapinha pra ver... Fui mal, tio! Acho que foi potência demais, né? Sem problemas! Ainda bem que eu tenho bons reflexos e... Kiara! Até que essa cor combina com você, Chuchu! Ha-ha! Ele não vai conseguir descrudar isso de mim! Mas é claro que vai! Respira fundo! Você precisa ser mais otimista! A Fábia e o Fábio sempre têm a solução! Com certeza ele vai saber como resolver isso! Impossível! Eu não sei mais o que tentar! Deixa eu tentar! Eu fiz alguns ajustes e na potência máxima, com certeza ele vai derreter! Eu não acho que essa seja a melhor opção! Eu não me importo! Só vão logo! Como ficou? Olha, o pirulito ficou mais bonito do que antes! Ele tá parecendo uma joia agora! Uma joia? Juliette, eu acho que não tem solução mesmo! Nós temos que cortar! Ficar careca? Não! Nunca! Eu prefiro ficar com o pirulito! Hã? Pirulito? Eu tive uma ideia! Confia em mim! Candy Style! E voilá! Uh! Eu adorei isso aí! Parece que foi feito de propósito! Diferente da minha tintura! Ah, não fala assim! Eu já vou resolver! Eu tô inspirado! Ah não! O meu amigo já chegou! Então eu preciso ir! Tchau! Tchau, Juliette! Eu quero conhecer o seu amigo! É! Que demais! É, ele deve ser incrível! É uma voz esperar! Meninas, por favor! Meninas, por favor! Silêncio! Não se preocupa, Juliette! Nós somos tão silenciosas quanto um secador desligado! Fiquem quietos, Bipi Pets! Ai, cadê ele, hein? Oi, Juliette! Até que enfim! Nós somos suas fãs! Nós amamos o seu trabalho! Você quer ir ao cinema com a gente? Que ótima ideia! Você vem, por favor! Eu adoraria, mas eu marquei de encontrar com o meu melhor amigo! Juliette, é você? Me tira daqui, por favor! Colocaram isso em mim e eu não consigo mais tirar! Ah, eu não consigo ver nada! Foram vocês? A gente viu no InstaDog que você tava vindo ao cinema e... Mas vocês não podem colocar um balde de pipoca gigante no meu amigo! Isso não se faz! Juliette! Bem que eu disse! Desculpa, Juliette! A gente sente muito! Bom, meninas, vamos marcar num outro dia! Pra eu poder contar pra vocês todos os meus segredos de moda! Tá bom? Sim! Opa! Sim! A gente também gostou da ideia, mas tem alguém ali que precisa de ajuda! Olá! Tem alguém ali! Eu amo Bipi Pets!